É pau, é pedra, é o fim do caminho O resto todo um poçozinho, um carro de vida É a vida, é o sol, é a noite, é a morte É o laço, é o anzal É o rabo do campo, nada madeira Canega, canabeia, é uma ditapereira Madeira de vento, tombo da ribanceira Mistério profundo, é o queira ou não queira É o vento ventando, é o fim da ladeira Veio é o vão, faz dela camieira Chuva, chovendo, é conversa ribeira Das águas de março, é o fim da canseira É o pé, é o chão, é a noite, estradeira Passarinho na mão, pedra da tiradeira Uma ave no céu, uma ave no chão É um regado, é uma fonte, é um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto de esgosto, um pouco sozinho É um strep, é um prego Uma ponta, é um ponto, bem, bem grande É uma conta, é um conto É um peixe, é um gesto Uma prata brilhando, é a luz da manhã É o tijolo chegando É o momento, é o dia É o fim da picada A garrafa de cana, estilhaço na estrada Projeto da casa, é o corpo na cama É o caranguissado, é lama, é lama, é lama É um passo, é uma ponte, um saco marra Um resto de mar na luz da manhã São as águas de março, fechando o verão É promessa de vida no teu coração Nero, nero Tchau Tchau Tchau